Olá! Seja bem-vindo à Clínica Personal Estética. Eu sou a doutora Cintia Machado, fisioterapeuta dermatofuncional. E no vídeo de hoje, eu quero falar pra vocês de um procedimento que está fazendo o maior sucesso, que é a criolipólise de contraste. Quer conhecer? Vem comigo! A criolipólise de contraste é a evolução da criolipólise convencional, pois promete até 45% de redução de gordura localizada em apenas uma sessão. Bem interessante, não é mesmo? Mas, e como funciona essa criolipólise de contraste? É muito diferente da convencional? O procedimento de criolipólise é realizado através de um equipamento que consegue resfriar a região onde é aplicado, levando as células de gordura a um processo chamado apoptose ou morte celular, diminuindo, assim, a quantidade de gordura localizada em até 30%. A criolipólise de contraste é um pouco diferente, pois antes do resfriamento, o equipamento é programado para aquecer a pele, estimulando a circulação sanguínea para só então começar o processo de resfriamento. Nos últimos minutos do procedimento, ocorre um novo aquecimento, proporcionando, assim, novamente uma retomada da circulação sanguínea na região. Esse contraste da temperatura com aquecimento, resfriamento e depois aquecimento tem a função de proteger a pele do paciente, tornando o procedimento mais seguro, além de estimular um melhor e mais eficiente processo inflamatório, ocorrendo maior diminuição da camada de posa. E os resultados? Após 15 dias, já se observa uma boa diminuição de medidas, que vai se acentuar até 90 dias após a sessão. Lembrando que o equipamento deve ter registro na Anvisa e os profissionais devem ser habilitados para executar o procedimento. Viu como a Clínica Personal Estética sempre traz os melhores tratamentos e as mais altas tecnologias para você? Estamos aqui na rua Santos Dumont, 248, uma quadra antes do Hospital Santa Casa. Agente sua avaliação pelo 3037 0557 ou pelo WhatsApp 99887 0518. Eu espero você! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti